Fala Pessoa! Beleza? Estamos aqui hoje com mais um vídeo do canal de Zed e Zed e Jotinha! Jotinha! Sobrei, a minha pratinha não tem não! Ah, você tirou no último vídeo e não voltou, né? Pessoal, estamos hoje com mais uma receita maravilhosa! Vocês viram aí na introdução, gente? Que arroz doce maravilhoso! Aqui! Arroz doce? Então hoje não tem chocolate, né? Não, não! Hoje não tem chocolate! Ha, ha, ha! Com a conversão de chocolate vocês seguirem ou vocês sobraram? E é o seguinte... É, sobraram! Eu que falei errado, né? É... Gente, vocês viram com o arroz doce ali um pouco amarelado? Tem um segredo nesse arroz doce aí que vocês vão descobrir durante o vídeo Que deixa esse arroz doce tão especial! Papai aprendeu com a grande chefe! Amiga do papai, que é a Cleide do restaurante Dona Fulocchi de Betinho e de BH também! Gente, ela é uma chefe assim maravilhosa e ela que me passou essa receita! Tá de encher! Gente, que arroz doce maravilhoso! Ah! Tá chegando gente nova no canal, olha lá! Então não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e nozinho da nossa costa Se inscrever no meu vídeo no canal da receita e dica de jotinha! Jotadei pra quem tá chegando agora, tá gente? Tchau, meu Deus! Então chega de papo, chega de enrolação e bora lá fazer esse arroz doce? Então roda a nossa vinheta! E agora vamos apresentar os ingredientes! Isso! Isso aí gente! Que que é essa trava aí? E vamos apresentar gente, pra vocês os ingredientes pra fazer esse arroz doce! Nossa Senhora, maravilhoso demais! Então bora lá Jotinha! Vamos começar com esse Jotinha daqui! Tá! Apresenta aí pro pessoal! Meia xícara de leite em pó Meia xícara de leite em pó, deixa o papai arrumar essa bodega Aqui essa bodega tá toda vacanhada Isso senhora! Outra bodega também tá vacanhada! Meia caixa de leite condensado zero lactose Ah é gente! Eu tô usando os ingredientes sem lactose aqui Porque o papai tem intolerância Mas se você aí que tá vendo o vídeo e não tiver intolerância É só usar os ingredientes aí! Normais! Normais! É... Uma caixa de creme de leite Isso aí! Zero lactose da mãe Isso! Seu papai fica duas horas no goleiro De novo! Você fala isso quando eu vi, todo mundo já fala Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Uma pitadinha de sal Uma pitada de sal Uma pitada de sal E quatro gemas Isso aí gente! Aqui nós temos quatro ovos aqui De ovo de galinha! E... É... Não! O cachorrinho lá Ele botou um monte de ovo! O segredo pro arroz doce de ficar amarelinho É a gema do ovo! Ai meu filho! Não era pra você ter contato isso agora no início do vídeo não velho! Era o segredo Mas o segredo foi revelado Já que já contou Aqui gente, olha o seguinte Nós não vamos usar o ovo inteiro não Nós não vamos usar só as gemas O papai colocou separado Não colocou os ovos inteiros aqui Porque da última vez eu coloquei as gemas separadas Aí teve gente que comparou as gemas de ovo Duas juntinhas aqui com um bumbum gente Quem quiser ver só eu ver aí ó O videozinho do pavê de pêssego Que tá passando a tagzinha aqui Vou deixar na descrição também Pra você ver o que esse trem que falou Mano meu Deus do céu Vai lá ó Meia xícara de arroz Meia xícara de arroz Uma xícara e meia de água Uma xícara e meia de água Ah, a medida da nossa xícara aqui gente é 246 Ah, outra coisa Não se preocupe que eu vou deixar os ingredientes Todos descritos aí na descrição Agua O papai, água Agua Descrito Descrito Vai lá Meia xícara de açúcar Meia xícara de açúcar Um litro de leite Um litro de leite Tá parecendo o que? Descrito Tá escrito aí eu né Roela Anus estrelado Anus estrelado Senhora Anis Nossa gente eu morri de medo de falar de outra coisa aqui Anus gente Pra quem não sabe aí o que é anus Anus é um monte de passarinho Tem um passarinho que chama anus tá gente Anis estrelado Anis estrelado Tem aqui pra você ver Olha como é que ele parece Mostra Mostra, mostra pra câmera Olha aí gente Nossa que legal né A gente chama ali sei lá Já apresentou tudo? Sim Você me matou de susto ali agora mesmo Então bora lá preparar vocês com a gente Aliás é o seguinte Eu vou ter que usar o fogão Então eu vou dar folga pra vocês dois Vocês podem vazar E ir lá jogar Minecraft lá Sei lá o que vocês vão fazer E na hora que o papai acabar aqui O papai chama vocês de volta Combinado? Então bora lá Então aqui gente Nós vamos começar cozinhando o arroz Que é super simples Vamos começar colocando aqui Nossa meia xícara de arroz na panela Tá? Vamos colocar aqui gente Uma xícara e meia de água Tá bom? Uma xícara e meia aqui Não é meia Gente eu gosto de colocar aqui Uma colherzinha aqui de açúcar Pra quê? Pra ir dando um gostinho ali no arroz Tá bom? E aqui gente é o seguinte Nós vamos tampar e vamos deixar cozinhar É importante não deixar o arroz gente Ele ficar muito cozido Ele tem que ficar al dente O que é isso? Quando a gente apertar ele Aperta ele um pouquinho Você vê que ele tá macio Mas não tá tão pouquinho assim sabe? Meio duro ainda Beleza? Então aqui enquanto o nosso arroz cozinha Vamos aqui eu fazer o nosso líquido Colocar aqui o litro de leite As quatro gemas gente Nós vamos peneirar elas tá? Pra tirar aquela peliculazinha Que deixa aquele gostinho de ovo Nas receitas Tá bom? Então aqui vamos peneirar Vamos mexer Vamos diluir bem a gema No nosso leite Olha como é que já ficou amarelinho O nosso leite tá? Como o Jotinho já entregou lá Isso aqui que deixa a nossa receita amarelinha Agora vamos acrescentar aqui Meia caixa de leite condensado Tá? Só meia Pra onde eu apertei Tá bom? Uma caixa de creme de leite Vamos Vamos acrescentar ela aqui Vamos dar mais uma mexida gente Não precisa se preocupar que o creme de leite não tá ela tá gente? Se vocês preferirem pode colocar no final da receita também Como muita gente faz Vamos acrescentar aqui gente É... Umas duas ou três É... Anis estrelado Tá bom? Gente esse anis estrelado vai dar um gosto totalmente especial Nosso arroz doce Vamos colocar aqui gente Uma tirinha aqui da casca de limão tá? Aí ó... Uma tirinha da casca de limão Ou vocês podem pôr a raspa também O açúcar gente eu não vou colocar agora Esse açúcar aqui é pra quê? Pra gente testar o doce lá no final da receita Pra achar que precisa colocar açúcar a gente vai colocar Uma pitada de sal Que é sempre importante ao fazer doce E aqui gente olha o nosso arroz como é que ficou ó Vocês podem ver que ele tá cozido aqui ó Mas vocês podem ver que os grãos estão bem inteiros aqui ó Ó vou apertar aqui ó ó Vocês podem ver que eles estão quebrando mas não tá tão macio assim Tá bom? Só pra não deixar nosso arroz muito papato, beleza? E ó tá bem cozido Vamos acrescentar aqui Vamos mexer Até vocês verem que começou a engrossar um pouco aqui o nosso mingau Aqui ó Aqui ó Aqui esse é o nosso ponto ó ó Como é que vocês vão ver que ele já ficou um pouco mais grosso ó Aqui tá dando... Deu em torno... Vai dar aqui em torno aqui dos 20 minutos Tá bom gente? Vamos acrescentar aqui agora gente O leite em pó Aqui o leite em pó É preferente gente Se vocês quiserem quebrar esses grãozinhos do leite em pó primeiro antes de colocar aqui Pra não precisar ficar mais ruim de vocês quebraí-los aqui ó Aqui ó... Agora vamos mexendo, vamos mexendo Olha aí como é que tá tá gente ó Vocês podem ver que tá... Ele tá meio líquido ainda mas não tá tão... Tão líquido Então vocês já podem desligar gente após 20 minutos Por que? Depois que esfriar Ele já vai engrossar Tá? Aqui ó... Ah nesse momento aqui gente Nós vamos experimentar aqui o... 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 O doce Deixa eu experimentar aqui Aqui gente eu experimentei Vou colocar aqui só uma colherzinha de açúcar Só pra dar um... Só... Duas colherzinhas de açúcar aqui Dessa pequenininha aqui Só pra dar mais um gostinho aqui Que ficou faltando um pouquinho só Olha aí gente como é que tá bem grossinho aí Olha que delícia olha E aqui gente vamos desligar o fogo Olha ó... Como aqui ficou E vamos deixar esfriar Antes de colocar no nosso outro recipiente Aqui é o seguinte Se você preferir comer quente Já pode comer Eu gosto de comer ele geladinho Olha aqui gente Deixei o arroz doce esfriando já aqui ó Nem na geladeira foi Olha como que já tá cremoso gente Olha isso gente Eita bodega linda Que agora eu vou colocar no vasilho E vou deixar na geladeira Por duas horas tá bom? Voltamos E olha como ficou lindo Vocês não ajudam a fazer o trem não Mas na hora de... Né? De vim cá finalizar o vídeo Ganhar os pontos com a galera E você quer falar né? Porque é fogão Ah tá certo Você ia pra mexer com fogão Gente eu tô... Eu tô esportado Por tanto que isso ficou lindo Papai Hum Tá quase transbordando ali Gente isso aí ó Rendeu essas duas taças aqui Essa aqui maior que menor Vou deixar o tamanho na descrição do vídeo Papai filmam aqui perto do Brasil como ficou Ficou lindo demais né? Vou filmar aqui pra eles Olha gente como é que tá lindo Estreio 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 Mineiro É eu acho que eu sou obrigada a dar uma Uma experimentada aqui você pega esse menorzinho aqui, o daqui, nossa senhora, até quase caindo. Gente do céu, vocês não podem deixar de não fazer, vocês não podem deixar de não fazer, nem eu entendi o que eu falo aí, vocês não podem deixar de fazer aí, viu gente, é muito delicioso, o sabor é o único, tá? Vocês não podem deixar de não fazer, gente. É, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e 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 se inscreva no canal. Gente, por favor, compartilha aí o vídeo com seus amigos aí, com todos conhecidos, ajuda o canal a crescer e ajuda aí os amigos aí a fazer essa maravilha. Então é isso aí pessoal, um abraço no coração de todos e até o próximo vídeo.